E agora, vamos a mais uma dica da Biconte Contabilidade. Olá, eu sou o El Torvat, fundador da Biconte, da Assessorando Company do Brasil. E o tema de hoje é sobre o Simples Nacional, o Microempreendedor Individual e as principais mudanças para 2023. Todo início de ano, recebemos aí muitos argumentos, questionamentos dos clientes, querendo saber se teve alguma mudança na lei, na legislação, referente a impostos ou as faixas de faturamento. Infelizmente, até o exato momento desse vídeo, não tivemos ainda nenhuma alteração. Por quê? Porque para que essas alterações sejam, entrem em vigor, essas leis precisam ser aprovadas e votadas no Congresso e no Senado com a sanção presidencial. Mas já temos uma principal mudança e uma novidade para o Microempreendedor Individual, um portal exclusivo para a emissão de notas fiscais de serviço. Antigamente, o Microempreendedor tinha que emitir a sua nota fiscal pelo site da sua prefeitura. Um ponto importante para você que está no regime do Simples Nacional ou você que é Microempreendedor, é sobre os cruzamentos do PIX. E não só do PIX, todas as transações eletrônicas, cartão de débito, de crédito ou operações via internet. Todas essas informações já são automaticamente informadas ao Fisco. Fique atento, então, a essas informações e essas principais mudanças. Empreenda e viva o seu legado!